Oi gente, voltando aqui com a nossa série sobre vírus pandemias, isolamento, cuidados, nossa saúde e com dois profissionais maravilhosos apoiando e embasando essas informações, gente. Então, hoje eu tô de volta com o doutor Bruno Zaher, ele é obstetra, ginecologista, com a doutora Tamires Neves, que é imunologista, alergologista e pediatra. E o nosso assunto da vez é com quem não pode ficar isolado, com quem precisa sair de casa, quais são esses cuidados ao retornar pra casa, com os familiares, porque eu entendo que tem muitas mães em que o companheiro precisa sair, em que tem mulheres que precisam sair também, então vamos falar sobre isso. E um outro ponto que eu acho extremamente importante de ser mencionado em relação às entregas, né? Então, aqui em casa a gente tá isolado, já há mais de três semanas a gente não sai nem pra fazer mercado, então a gente tem pedido entregas, a gente também tem que ter cuidado nesses contextos, então eu acho importante a gente ouvir de profissionais como eles, como que a gente pode fazer pra manter a nossa saúde em dia, pra gente poder preservar os nossos familiares e passar por tudo isso também de uma forma mais leve. Eu acredito muito que quando a gente tem informação, a gente se torna mais seguro em relação ao nosso contexto, você consegue passar por tudo isso de uma forma mais leve, mais equilibrada. Então, bora lá! Tô com as perguntinhas aqui. Então, eu vou começar falando com o Dr. Bruno, porque muitas gestantes me mandaram mensagem, muitas mamães de família me mandaram mensagem, na maioria dos casos é o companheiro ou algum familiar que precisa sair todos os dias, e a gente fica com aquela insegurança, será que ele vai voltar com vírus, será que volta sem vírus, e quais são os cuidados necessários? Então, o Dr. Bruno, confio muito nas suas palavras, quais cuidados esse familiar, esse companheiro precisa ter no retorno pra casa? Tirar o calçado antes de entrar na sua casa, a roupa que veio da rua, se possível, ir direto pra lavanderia, banho, higiene total do cabelo, higiene total da barba, tudo antes de ter contato com os familiares que ficaram em casa. Idosos têm que também tomar cuidado com o isolamento dentro de casa, se possível manter uma certa distância, se possível manter sempre esse cuidado, ter louça própria, ter cuidados especiais, porque quem tá saindo pra rua, seja pra ir no mercado, numa farmácia, ou mesmo porque faz parte dos trabalhadores que tem que sair pra trabalhar, tem que se preocupar mais com as pessoas dentro de casa. Então, essa cautela é fundamental. Bom, então, basicamente, gente, é esse trabalho de a gente já fazer isso com os sapatos, né? De deixar o que é da rua pra fora. Então, é você ter esses cuidados de, realmente, é banho de corpo e alma, os calçados, as roupas, talvez você já soubesse disso, mas eu acho super importante a gente reforçar essas informações. E agora, eu tenho uma perguntinha aqui pra Tamires. Ela, como imunologista, né, ela tem essa visão, então, eu pensei muito sobre esse meu contexto, né, das encomendas que a gente pede, do delivery. É claro que, assim, gente, sabe a procedência, né, então a gente confia nos restaurantes que a gente tá pedindo, já são nossos conhecidos, nossos amigos, estamos apoiando também essas pequenas empresas pra elas se manterem abertas, que é, eu acho que até importante da nossa parte lembrar dos pequenos, né, então é pedir do mercadinho, de repente, é pedir de uma mercearia, de um restaurante que você já conheça, porque tem muitas pessoas também, né, com seus pequenos negócios, menores negócios, que estão passando por um momento difícil. Então, bora lá. Tamires, pensando nessa higiene com encomendas, com as entregas, o que você tem pra dizer pra gente? Toda a embalagem precisa ser muito bem higienizada, então, higienize com água e sabão, se você for optar por pedir alimentos de fora, então, alimentos de restaurante já prontos, saiba a procedência também desse estabelecimento, ajudem realmente esses estabelecimentos a continuarem funcionando, mas esse estabelecimento tem que ser, todas as medidas devem ser de acordo com vigilância sanitária, tá, e toda vez que chega essa embalagem, você precisa higienizar ao máximo a embalagem inteira, inclusive a superfície que você depositou aquela embalagem ao chegar. Então, imagina que essa embalagem chegou num saco plástico, esse saco plástico ao redor você vai retirar, vai jogar fora, e essa embalagem que ficou, você vai higienizar da melhor forma possível, inclusive a superfície onde você colocou essa embalagem. Nós não podemos esquecer também que ao tocar essa embalagem, ao fazer essa higienização, a gente precisa depois higienizar as nossas mãos e evitar durante todo esse processo qualquer tipo de contato com o nosso rosto. É, um ponto que eu não tinha me atentado é isso, sobre a superfície, né, será que você estava higienizando também a superfície onde você coloca essas compras? Claro que hoje os aplicativos, e dependendo de onde você for pedir, a gente está optando pela entrega sem contato, né, então a gente não precisa nem, por exemplo, o mercadinho, que a gente já tem amizade e eu faço transferência, não preciso pagar e tocar ali na máquina do cartão, então a gente também adotou algumas estratégias como família de fazer essas transferências, ou de repente se você pediu comida num aplicativo, que já pagou pelo aplicativo, beleza, mas num geral, né, eu acho que as empresas elas estão conscientes, elas estão tomando os devidos cuidados, os entregadores, está todo mundo trabalhando para que isso passe, e passe logo, né, gente, então para quem pode, fica em casa mesmo, e se você não pode ficar em casa, já sabe agora os cuidados, e você que fica em casa também, trabalhar, eu acho que administrar esse excesso de pensamentos, que às vezes vem muito negativos, essas emoções, porque a nossa saúde mental e emocional, também conta muito na nossa imunidade, como a Tamiris falou lá no primeiro vídeo, então se você não assistiu os outros vídeos dessa série, eu te convido a assistir, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, estamos aqui nesse cair da tarde, mas a missão está cumprida, imensa gratidão ao Dr. Bruno e Tamiris, gente, eles se deixaram à disposição, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês não tenham a quem recorrer, Dr. Bruno pode falar, assim, com extrema propriedade, sobre gestantes, e até vocês, mamães tentantes nessa fase, a Tamiris já, como pediatra, imunologista, a imunologista também tem bastante conhecimento, então de verdade, espero que essa série tenha te ajudado, compartilha com as pessoas que você gosta, e a gente se vê na semana que vem, com mais conteúdos para vocês, porque estamos juntos, vendo um dia de cada vez, né gente, vamos respirar fundo, e agradecer pelas coisas boas que a gente ainda tem, porque sim, temos motivos para agradecer, eu acho que é uma questão da gente respirar fundo, centrar, e é isso, viver um dia de cada vez, é isso que tem me ajudado, um grande beijo no seu coração, e eu, já que não posso abraçar pessoalmente, vou abraçar por aqui, tchau!